Oração para o Dia das Mães Pelas mães pobres ou doentes, pelas mães sobrecarregadas pelo trabalho, no emprego ou em casa, pelas mães doadoras de muitas vidas, pelas mães não amadas por seus filhos, pelas mães solteiras e pelas mães que morreram ao darem à luz uma nova vida. Senhor, louvado sejas, meu Senhor, pela dedicação que cada um de nós recebeu de sua mãe, pela doação de todas as mães a seus filhos. Louvado sejas, meu Senhor, porque pelo amor das mães, revela o rosto materno de teu amor a todos nós. Gratidão, que assim seja. Amém.